Maconha pelo WhatsApp! A polícia recebeu uma denúncia anônima e prendeu um jovem que na casa dele, em Olinda, funcionaria um ponto de vendas. Inclusive, a polícia encontrou droga e arma lá. E a polícia apurou que a droga era vendida exclusivamente pelo WhatsApp. Mostra aí. Segundo as investigações, era na própria casa que Davi Corrêa de Azevedo, de 21 anos, mantinha o empreendimento criminoso. A equipe do soldado Luiz Holanda, o gato do primeiro batalhão, só conseguiu chegar até Davi por causa de uma denúncia anônima. De acordo com a polícia, o comércio do entorpecente funcionava 24 horas por dia na residência do suspeito, que fica no bairro de Rio Doce, em Olinda. Davi Corrêa deixou de lado o serviço conhecido como Disque Droga e aderiu à tecnologia para atender os consumidores. O jovem só recebia os pedidos por meio de mensagens enviadas para o WhatsApp dele. O WhatsApp dele mesmo tinha várias pessoas. A gente lá ainda e o pessoal pedindo pelo WhatsApp. Tinha um que estava pedindo até fiado, para comprar ele fiado. O valor, não sei, ele não informou por quanto estava vendendo, mas o consumidor pediu 50 gramas. Na casa do suspeito, os policiais apreenderam quase 2 kg de maconha, balanças de precisão e um revólver calibre .38 com várias munições. Davi Corrêa é de classe média alta e sócio da torcida organizada Fanáutico, que é a principal uniformizada do clube. Davi Corrêa de Azevedo é o nome do rapaz. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo.